O dinheiro não compra tudo, essa é a grande verdade O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade Jesus Cristo, o Rei dos Reis, ensinou a viver na humildade E da vida nada se leva, quando for pra eternidade E da vida nada se leva, quando for pra eternidade O dinheiro não compra tudo, essa é a grande verdade O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade É tão pouco que a gente precisa, pra vencer em nossa caminhada Ambição é coisa da maldade, ser feliz nunca custou nada Viver bem com aquilo que temos, nossa vida será abençoada Ajudar aqueles que precisam, é o que diz a Bíblia Sagrada Ajudar aqueles que precisam, é o que diz a Bíblia Sagrada Ajudar aqueles que precisam, é o que diz a Bíblia Sagrada